Bom dia, boa noite, seja bem-vindo a esse canal, nós estamos fazendo um estudo sobre o livro Eles Estão no Meio de Nós, que eu lancei agora pelo círculo, olha que bonitinho aqui, nós estamos falando sobre os paradigmas, sobre como eles estão cedendo espaço para a nova era. E hoje nós vamos falar bastante sobre isso, sobre os padrões e sobre como não interessa o poder estabelecido e que esses padrões sejam renovados, tá bom? Vamos começar? Vem comigo! Vou girar tal ponto hoje. Em todos os tempos, o povo sempre se apegou aos paradigmas vigentes, pois neles encontrava a segurança de respostas enlatadas que calavam momentaneamente seus questionamentos mais profundos, impelindo-os à vida cotidiana sem grandes realizações. Repetimos o que aprendemos sem questionar. Reproduzimos padrões, comportamentos, trejeitos e jeitos. Nos enclausuramos numa caixa apertada de tradições obsoletas, sob a desculpa de conservar a pureza do saber humano, enquanto, na verdade, puxamos o freio de mão da evolução, estagnando nossa marcha evolutiva com desculpas cristalizadas, como eu faço assim porque meu pai sempre fez assim, eu faço assim porque é assim que as coisas funcionam por aqui, está na Bíblia que foi isso que Deus mandou fazer, ou ainda a ciência diz que é assim que tem que ser. Uau! 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 Claro, nós temos refletido nos últimos dois programas que o medo às vezes é um instinto de preservação primitivo, que é importante para salvaguardar a estrutura orgânica da nossa manifestação no tempo e espaço. mas também que o medo nos enclausura em nós mesmos ao passo que o amor nos leva ao encontro do outro. O amor nos faz viver o nós, não é? O medo ou o instinto de preservação, vamos pensar assim, das energias do chakra básico, nos faz realmente garantir e preservar o eu, o nosso próprio ego, a nossa própria sobrevivência, mas o amor nos faz ir além, nos faz reconhecer no encontro do outro a plena manifestação do amor, porque em si mesmos nós podemos viver todo o amor, como é possível ser vivido. E a marcha evolutiva do planeta Terra, ela vai nesse sentido, de que o amor nos faz ir ao encontro do outro. Então há um movimento, nada é fechado, nada é enclausurado em si mesmo, há um movimento. Agora veja, nós falamos já sobre tudo isso, mas por outro lado, por outro lado, tem uma outra questão na chegada de um novo jeito, de uma nova era, na superação dos velhos paradigmas, do velho jeito, da velha opinião formada sobre tudo. É o nosso conforto. Além do medo, além da preservação, além de tudo aquilo que nós já temos refletido nos últimos vídeos, há o medo, perdão, além de tudo aquilo que nós temos refletido nos últimos vídeos, há também a nossa preguiça existencial, o nosso comodismo, a nossa preguiça mental de pensar. Nós não queremos pensar além daquela caixinha, do que é tradicional, do que é seguro, do que é familiar, do que é palatável. Nós não queremos sair do conforto da nossa rede, do nosso pé de parede, e da nossa moléstia, da nossa preguiça existencial. Nós não queremos sair disso. Nós não queremos avançar. E isso, isso é um problema. Isso é uma questão que a gente precisa realmente começar a provocar o melhor de cada pessoa, na sua realidade. Eu me lembro muito de um amigo que sempre dizia assim, pensar dói, brother. Eu falava assim, brother, pensar dói. Pensar dói. As pessoas não querem pensar, não. Se você pensar, você já vai ser, ó, mil vezes à frente. Porque é isso mesmo. As pessoas, assim, é uma dificuldade de encontrar. Porque, na verdade, nós não fomos treinados para isso. Nós não fomos treinados. Nós não recebemos educação filosófica para isso. Nós não recebemos uma base filosófica para começar a questionar as coisas. Para nos colocar em xeque. Por que eu estou pensando assim? Nós não temos prática de meditação diária. Nós não temos momentos de espiritualidade diário onde nós fechamos nossos olhos e olhamos para dentro de nós. Encaramos mesmo aquilo que nós tivermos de encontrar ali dentro. Seja medo, seja preguiça, seja rancor, seja mágoa, seja falta de amor próprio. Nós não temos esse costume. Nós não temos o costume de nos reunir em rodas de bar, em restaurantes, em pubs, na casa dos amigos. Nós não temos o costume de nos reunir para ter conversas elevadas. Nós passamos a maior parte do nosso tempo discutindo pessoas e eventos. A vida dos outros. Isso é uma pauta que nós tratamos muito bem. Nós tratamos muito bem da vida dos outros e do que os outros fizeram. Ou do que as organizações fizeram. Ou do que aconteceu. Mas nós gastamos, ou melhor, nós investimos pouquíssimo do nosso tempo para discutir ideias. para discutir filosoficamente a razão das coisas. Do porquê as coisas acontecem como acontecem. Nós investimos pouquíssimo tempo da nossa vida para realmente ter conversas elevadas que nos levem a acessar essas realidades e mudem a forma como nós agimos. Ou que nos levem a mudar a forma como nós agimos, melhor dizendo. E por que nós temos essa preguiça mental? Porque o que é nosso é nosso. A gente quer deixar fechadinho. A gente não quer que ninguém veja. Que ninguém toque. Porque nem nós tocamos. Aí é que está. Nem nós temos coragem de olhar para dentro de nós e nos encararmos. E ver quem de fato nós somos. E assumir quem de fato nós somos. Que nós podíamos ser melhor. Que nós temos potencial para ser muito mais do que nós somos. Nós não queremos. Nós não queremos porque isso coloca em xeque a nossa existência. Isso coloca em xeque o nosso propósito existencial. Deflagra abertamente a nossa incompetência em cumprir o nosso propósito encarnatório. E essa é uma verdade que nós não queremos ouvir. Não queremos ouvir. Porque é muito mais confortável. É muito mais confortável fingir a ilusão dessa realidade tridimensional como sendo absoluta. Gente. Outro dia vi um meme muito engraçado. Era o Keanu Reeves. E ele falando assim. A verdade, minha gente. É que Matrix não era um filme. Era um documentário. Matrix é um documentário. E é muito curioso porque diante... Eu me lembro que tinha um cara na nave do Matrix que traiu ali a equipe do Morpheu. E ele negociava com os computadores ali que criavam a Matrix e mantinham a Matrix. Ele negociava falando Olha, eu quero voltar pra lá rico, lindo, de pau grande, cercado de mulheres e eu quero comer bem todo dia. Eu quero ter assim um dinheiro incontável durante toda a minha vida. E aí eu entrego... Eu quero viver a ilusão. Porque a realidade é dura demais pra mim. A realidade, a verdade de que eu tenho que lutar contra esse sistema. Que eu tenho que criar um jeito de derrubar tudo isso. A realidade de que eu tenho que assumir quem de fato eu sou fora dessa Matrix. E me tornar melhor. E subverter tudo aquilo que é injusto. Toda essa escravidão injusta. Essa realidade é dura demais pra mim. Eu não consigo. Então eu falava assim Me dá aí, me dá aí uma vida. Quero ser rico. Quero ser bonitão. Quero estar cheio de mulher. Eu prefiro viver uma vida nessa ilusão. Confortável... Eu prefiro viver confortavelmente anestesiado do que ter que enfrentar essa jornada heróica que esses caras loucos estão querendo enfrentar. Quantos de nós nós vemos assim hoje? Como aquela música do Pink Floyd, né? Que eu sempre cito aqui. Gosto muito. Eu me tornei confortavelmente anestesiado. Quantos de nós preferem viver confortavelmente anestesiados? E olha, gente. É preciso ter até muita compaixão. Não é... Não estou falando isso em detrimento, de forma pejorativa. Falando... Ah, a pessoa é preguiçosa, vagabundo. Não. Eu estou falando isso realmente com o peito cheio de compaixão. Porque eu preciso... Nós precisamos encontrar jeitos de inspirar essas pessoas ao seu pleno potencial. Mas, de fato, é muito mais confortável viver anestesiado. É mais fácil para elas. E nós... Veja, nós temos que encontrar meios para dar suporte para elas. Porque a hora que elas saírem dessa anestesia, elas vão sentir as dores existenciais. A hora que elas saírem dessa anestesia consciencial que elas têm vivido... E isso é uma responsabilidade que pesa muito sobre mim, sobre esse trabalho como o da Posati Filmes e todos nós aqui. Essa responsabilidade pesa muito sobre nós. Porque nós queremos levar as pessoas a uma expansão de consciência, a um despertar. Mas o fato é que quando elas despertarem dessa anestesia consciencial que elas têm vivido, elas vão dar de cara com dores existenciais. E essas dores existenciais precisam de suporte. A gente precisa estar ao lado dessas pessoas como uma verdadeira comunidade no momento em que elas sentirem as dores existenciais. As dores da sua manifestação. Porque... Lembra lá no Matrix? O cara saía daquela realidade? Era um choque. Era um choque. Doía. Até que ele se encontrasse novamente o centro de si. até que ele encontrasse novamente o centro de si. E fosse capaz de seguir. E fosse capaz de se reorganizar para falar assim não, vamos mudar essa merda toda, isso aqui está tudo errado, vamos fazer esse negócio acontecer. Cara, ele tinha que ter uma comunidade ao redor do cara. Tinha que ter ali um grupo de idealistas, de caras que acreditavam de todo o coração que aquilo era possível. Que viveia aquela realidade e reconstruir aquele mundo, levar aquele mundo a um novo patamar era muito melhor do que continuar vivendo a ilusão. Então, assim, é preciso, é por isso que, é por isso que, é por isso que não é possível trilhar o caminho evolutivo sozinho. Porque o que nos move na marcha evolutiva, o que, o combustível da nossa marcha evolutiva deve ser o amor e o amor deve nos levar ao encontro dos outros. Senão, não é possível. se não é insuportável trilhar o caminho evolutivo. Por isso que, assim, eu às vezes vejo muitos gurus aí, mestres, os caras estão, aí os caras estão completamente isolados, trabalham sozinhos, né? Ah, eu prefiro trabalhar sozinho. Dá um certo receio, porque isso contrapõe essa lei universal do amor que nos leva ao encontro do outro. Se eu não sou capaz de dialogar com o outro, de tolerar o outro, de compreender o estágio evolutivo do outro, se eu não sou capaz de estar ao lado dele quando ele despertar da anestesia consciencial para as dores existenciais dele, se eu não for capaz de ampará-lo numa comunidade, num grupo, uai, então, essa, tem muito do antigo paradigma individualista nessa sua pretensa nova consciência. Essa nova consciência precisa nos levar ao encontro do outro, em harmonia, precisa priorizar a perfeita harmonia, senão não vai dar certo, senão não vai dar certo, senão nós vamos estar despertando, nós vamos estar dando choques de tortura nas pessoas e abandonando-as depois. O sistema que elas conheceram não vai mais fazer sentido para elas, mas se a gente não puder oferecer uma comunidade onde ela possa viver pelo menos fragmentos do novo sistema que virá, baseado no amor, na fraternidade, na justiça, na harmonia, na empatia plena, com todas as consciências, como é que eu vou fazer com essa pessoa? É por isso, gente, que sobretudo por isso que nós começamos o trabalho do círculo, porque no círculo nós temos vivido essa comunidade, nós temos tentado reunir, juntar mais as pessoas, ainda que a gente ainda só consiga se encontrar nos eventos, mas é preciso, é preciso estar em comunidade, é preciso se amparar, e está tudo bem, gente, está tudo bem, você precisa ter ombros amigos ao seu lado quando você desperta da anestesia consciencial para as dores existenciais, você precisa, senão esse é um movimento que é inviável, senão aí mesmo é que a gente vai como, sabe, tipo empurrando assim para trás, você já viu gato quando vê que vai tomar banho, começa a empurrar de todo jeito porque ele não quer aquilo. Então, nós precisamos desse centro de comunidade, e é por isso que eu quero contar para você uma coisa, nós em 2019 vamos estabelecer uma sede física do círculo na cidade de Jundiaí, nós vamos estruturar um espaço onde essa comunidade possa se reunir, se encontrar e servir e praticar serviços espirituais todas as semanas. E esses serviços espirituais, essas palestras, esses encontros, esses debates e mesmo esses momentos de imersão espiritual e espiritualidade serão transmitidos online pelo canal do Posati Filmes para todos os seus 128 mil inscritos. gratuitamente, toda semana. Por que nós estamos fazendo isso? Porque nós entendemos a responsabilidade de construir uma comunidade pautada nos valores do novo mundo, do novo paradigma, que são fundamentalmente inspirados pelo Evangelho de Jesus. Nós entendemos a importância dessa comunidade, de estar lado a lado, de construir isso juntos. Nós vamos levantar esses passos. Nós vamos ter esse espaço aqui, que é só o primeiro passo de uma jornada tão longa que precisaria de tanto tempo mais para falar para vocês, mas nós vamos ter esse espaço. Porque não é possível propagar a expansão consciencial sem essa responsabilidade fraterna de abraçar em comunidade aqueles que estão despertando mais profundamente, de lhes dar suporte, de lhes amparar essa jornada. Nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso, porque construir um mundo novo baseado no individualismo não vai dar certo. Para que esse mundo seja de fato novo, é preciso que a gente seja o que a gente seja por causa daquilo que nós somos. O mundo. Eu sou o que sou por causa daquilo que nós somos. Vamos juntos. Sempre avante. Que coisa é uma coisa bem importante. Tchau. Tchau.